Fala galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou hein galera? Vamos até as três da tarde trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo completamente recuperado da rouquidão, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte e a voz ainda não 100%, mas quase lá, 98%. Amanhã você tem que estar a postos porque você vai lá em Aparecida. Cinco horas, cinco e meia da manhã eu estou no ônibus indo para Aparecida. Que beleza. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando. Tá amarelão hoje, hein? Luiz Fernando que é o papai do Lourenço. Lourenço que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Opa, quase dei um croque nele. Luizão, gente da melhor qualidade. Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E galera, a gente começa o Hora do Esporte de hoje, claro, falando da decisão do Campeonato Paulista de Basquete na última quarta-feira. São José foi até Franca para o jogo 2 dos playoffs das finais. Cadê as imagens aí? Solta aí, Matheus. As finais do Campeonato Paulista e não deu para o São José, que foi derrotado pelo placar de 87 a 73. Franca ficou com o título, aliás, o seu 16º título de Campeonato Paulista em 30 finais disputadas até aqui. São José, com uma campanha muito boa, diga-se de passagem, diria Neto, ficou com o vice. A gente sabia, né, Brunão? Seria muito difícil para a equipe do São José conquistar o título. Teria que vencer duas vezes a equipe de Franca lá em Franca, lá no Templo do Basquetebol, que é o Ginásio Pedrocão. Franca não passou os sustos na partida e concretizou aí o seu título, 16º dentro da sua história no basquetebol. É, eu acho que como saldo, essa campanha do São José nesse Paulista foi um saldo super positivo, né? Um time que entrou todo reformulado, com um novo técnico, um técnico tentando colocar a sua filosofia com novos jogadores, né? Conhecido da torcida, mas enfim, jogadores que não são aqueles mesmos de 2014, 12, 13, logicamente. Então, para o São José, ele demorou para se encontrar, acho que se encontrou mesmo na fase de realinhamento, muito também quando o Douglas Santos voltou ao time de lesão, enfim, ele deu uma vida nova, uma cara nova para o time do São José. Acho que o resultado, o vice-campeonato desse, o honrado vice-campeonato desse campeonato paulista, mostra que o São José pode sim tentar ser uma surpresa no NBB, ainda mais com o Choro vindo aí, voltando, né? Ele que é um bom jogador, talvez com um outro reforço aí, parece que é um americano que está por vir, enfim. O São José pode ser uma das surpresas desse NBB também. Muito bem, e é verdade, ó, para a gente dar uma ilustrada, né, para a gente estar vendo aí imagens da partida, quem gosta de basquete gosta de números, fazia tempo que eu não falava isso aqui no nosso Hora do Esporte, o técnico Regis Mahé, ele colocou aquele quinteto já conhecido, né, que vem sendo utilizado nas últimas partidas, com o Ruivo, o Matheus Buiu, o Franco Vieta, o Renato Carbonari e também o Matheus Leal, entraram durante a partida o Douglas dos Santos, o Vitão, o Gabriel Pedroso, o Caldeira também, o Gabriel Caldeira, o Caio Oliveira e o Afonso, o Regis botou todo mundo para jogar, para ter aquele gostinho de participar de uma final de Paulista, mas a equipe de Franca não deu chance para a equipe do São José, primeiro quarto vencido por Franca 23 a 11, segundo quarto 22 a 18 para a equipe de Franca, levou o jogo para o intervalo com 45 a 29 para a equipe de Franca. Terceiro quarto, aí o São José deu uma equiparada, mas mesmo assim Franca acabou vencendo 21 a 20, o jogo foi para os últimos 10 minutos com 17 de vantagem para a equipe de Franca, 66 a 49. E aí no último quarto, o São José acabou vencendo por 24 a 21, mas insuficiente para poder virar a partida, placar final 87 a 73, 2 a 0 na série, Franca campeão paulista. Os melhores do jogo para o lado do São José teve o Douglas dos Santos, citado aí pelo Brunão, que realmente fez um paulista muito bom, mesmo voltando de contusão, foi o cestinha da partida inclusive, 21 pontos e 13 rebotes, double-double para ele, seguido pelo Matheus Leal, outro que veio de contusão também, 18 pontos, 9 rebotes e uma assistência, e o Matheus Buiu, que também é um jogador que assumiu a responsabilidade com a saída do Betinho, ele vem sempre figurando entre os três primeiros, os três melhores da equipe do São José, 11 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Pelo lado de Franca, o Elinho Rubens também colocou todo mundo para jogar, começou a partida com o Georginho, David Jackson de Dilousada, Lucas Dias e Rafael Hetsheimer entraram durante a partida, o Charles Rinkle, que foi o principal pontuador da equipe de Franca com 17 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, e também ele colocou todo mundo para jogar, para os garotos também de Franca, tendo aquele gostinho de participar de uma final e participar de um título da equipe de Franca. O Facundo Corvalan, conhecido, jogador adulto, e o Zú Júnior também, mas entraram os garotos, além do Natan Mariano, e entraram os garotos, João Paulo, Vitor Hugo e o Vini Santos. Charles Rinkle, como eu falei, foi o melhor pontuador da equipe de Franca, seguido pelo Lucas Dias, que tinha aquela dúvida, né, Brunão, se ele jogaria ou não, e jogou as duas finais e ajudou bastante a equipe de Franca, com 15 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, e o Didi Lousada, 14 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Agora, Brunão, é pensar no NBB, já tem jogo amanhã, tem jogo contra a equipe do Botafogo, o reencontro desse rebateão Figueiredo, que agora é técnico do Botafogo, com a sua ex-equipe, o São José. É, não dá nem para descansar, né, não dá nem para amargar essa derrota, descansar, porque o jogo já foi na quarta, descansou ontem, descansa hoje, mas também não descansa muito, porque tem que treinar, pelo menos, né, para fazer um apronto ali, para a partida de amanhã, enfim, não tem como descansar muito, agora é focar no NBB, o São José, que está, assim, longe de ser um dos favoritos, porque tem Flamengo, porque tem o próprio Franca, mas no meio da tabela ali, pode roubar alguns pontos e classificar para a próxima fase. O Sebastião Figueiredo, que fez uma postagem nas redes sociais, enaltecendo o trabalho do São José e do Regis Marrelli, quando eles se classificaram para os playoffs do Campeonato Paulista, mas agora ele está retornando, está defendendo as cores do Botafogo, mas demonstrou um grande respeito pela equipe do São José. Como é que você vê, Bruno, esse retorno do Sebastião aqui ao ginásio Lineu de Moura, obviamente, vai buscar a vitória com a sua equipe, agora que é o Fogão. Ah, eu acho legal, né, acho que a torcida, apesar, num primeiro momento, deve receber bem o Sebastião, mas lógico que, quando a bola subir lá, o Paulinho, o louco, não vai deixar de assoviar na orelha do Sebastião Figueiredo. Então, são coisas que o esporte proporciona, né, uma hora você está trabalhando numa equipe, a outra você enfrenta a equipe que você trabalhou, enfim, são coisas do esporte. Acho que, eu não sei como é que está muito bem o Botafogo, o Botafogo que no último NBB não foi tão bem, mas eu acho que o São José aí pode, tirando o cansaço, né, acho que o São José deve ser mais time que o Botafogo. Pois é, parabéns aí o São José pela conquista do vice-campeonato, não é um demérito não ser vice, mediante as circunstâncias, né, você está vendo aí a entrega, valeu, Matheus, tinha até esquecido, está aí a entrega aí das medalhas e também do troféu de vice-campeão para a equipe do São José, e o Ruivo, capitão da equipe do São José, recebendo seu troféu, posando para fotos também, e claro, time de Franca, a gente vai ver aí na sequência, recebendo aí o David Jackson, jogador mais do que importante, rodado, Lucas Dias segurando a taça e a festa de Franca. Parabéns, Franca, também, pelo título merecido, parabéns ao São José pela campanha que fez no Paulista, e amanhã já começa a sua trajetória no NBB, enfrentando a equipe do Botafogo, sete e meia da noite, na Arena Farmaconde, São José e Botafogo, primeira rodada do NBB, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco, amanhã também começa a fase de realinhamento do Campeonato Paulista, feminino de basquete, o São José encara o Ourinhos pela primeira rodada, jogo que o São José precisa vencer, Brunão. É, precisa vencer para começar com a mão direita, no caso, nessa fase de realinhamento, o que a gente sempre fala que o São José precisa ir bem para fugir dos três primeiros colocados ali na fase de mata-mata, depois, lógico, se o São José passar pela primeira fase de mata-mata, depois vai afunilar fatalmente, vai enfrentar Ituano ou Campinas, enfim, mas tem que ir bem nessa fase de realinhamento, como o masculino foi também. Sem dúvida alguma, vamos torcer por uma boa apresentação da equipe do São José, amanhã, 11 da manhã, lembrando o jogo, 11 da manhã, ginásio do Teatrão, São José recebendo a equipe do Ourinhos, primeira rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete, feminino, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, na volta tem muita informação do São José Esporte Clube aqui no Hora, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, a gente vai falar do São José Esporte Clube, fazia tempo que a gente não falava aqui, né? E quem vai te atualizar das informações da nossa Águia do Vale é o nosso repórter Paulo Ricardo, que está lá na nossa redação e vai trazer todas as novidades da Águia do Vale para você. Cadê o Paulo? Põe o Paulo aí, cadê o Paulo? Aqui na... Aê, Paulo, diz aí, boa tarde, Paulo Itô! Olá, Vieira, Bruno Caxilho, todos os amigos que acompanham Hora do Esporte, o São José só volta aos gramados em janeiro do ano que vem para a disputa do Paulistão da Série A2, mas nos bastidores, o planejamento para a próxima temporada está a todo vapor. Na quarta-feira, o time anunciou a contratação de Caé Cunha como novo auxiliar técnico da equipe. O profissional de 62 anos foi um pedido do técnico Moacir Júnior. Ambos trabalharam juntos em 2020, primeiro na portuguesa e depois no 13 de Campina Grande, onde foram campeões do Campeonato Paraibano. Experiente, Caé Cunha acumula passagens por equipes tradicionais aqui do Brasil, como Santa Cruz, Náutico, Guarani, Ceará e Fortaleza. O último trabalho de Caé Cunha foi neste ano, pelo São Bento, na disputa da Copa Paulista, onde foram eliminados nas oitavas de final. E ontem, em conversa ao Parada dos Esportes, sendo entrevistado pelo nosso repórter João Delfino, Morse Júnior, comentou sobre a expectativa de repetir a parceria com Caé Cunha. Vamos acompanhar. Quando a gente conseguiu concretizar a vinda do Caé, que estava lá no São Bento, fazendo um trabalho muito bacana lá, junto com todos da comissão, mas a gente já conhecia e assim que terminou lá, a gente fez o contato e ele também achou muito interessante o projeto e, de pronto, aceitou o nosso convite. O São José vai iniciar a pré-temporada em 4 de novembro e ela será dividida em etapas. E o técnico Morse Jurno explicou como isso vai acontecer. É, na verdade, no dia 4 seria o início, assim, de um start de fazer os exames, né? Todos aqueles exames físicos, fisiológicos, cardiológicos e tudo que se é obrigado a fazer no início de um trabalho dessa magnitude aí. Porém, eu acredito que o pessoal da preparação física, da fisiologia, vai também fazer todo um... a gente chama de... uma checagem geral nos atestes para que eles estejam prontos. Acredito eu, para mim, ali na segunda semana, para que a gente possa começar a realmente trabalhar as questões conceituais, aquilo que você tem como modelo de jogo, aquilo que você acredita. O técnico Morse Jurno comentou que pré-contratos já foram feitos com jogadores e as contratações terão como foco jogadores que atuaram ou atuam na Série C do Campeonato Brasileiro. O foco... Qual que é o foco do São José? Série C do Brasileiro, alguma coisinha muito pequena da B, alguma coisinha muito pequena da D, mas a Série C, atletas que se destacaram na Série A2, a gente tem conseguido contactar e já fechou alguma coisa realmente. Não podemos, infelizmente, divulgar, porque, além das questões de contratos, pré-contratos e tudo, e está tudo rodando nesse momento. O técnico da Águia ainda comentou sobre o perfil dos jogadores que serão contratados. Para ele, a ideia é ter uma mescla entre jogadores jovens e experientes. Eu gostaria de ter uma média de aproximadamente 26, 27 anos, que não é nem velho nem novo, e ter também, com certeza, esse equilíbrio. É isso, Vieira. Muitas novidades envolvendo o São José. A gente conseguiu escutar um pouco do que o Moacir Júnior falou, e, claro, no próximo bloco, a gente volta com mais novidades e assuntos envolvendo o São José. Tá certo. Obrigado, Paulito. Lá direto da nossa redação, trazendo informações do São José, essas primeiras informações, basicamente, dessa entrevista que concedeu o técnico do São José, o Moacir Júnior. Tá dentro da normalidade, né, Bruno? Ele não pode abrir muita coisa do que está sendo negociado, com quem que ele está negociando, mas serve de esperança para o torcedor da Águia. Já tem, segundo ele, alguns jogadores já contratados, jogadores de renome que podem chegar para a equipe do São José. É um começo de trabalho. A gente vai ter que ver como é que é o trabalho do Moacir aí dentro de campo, efetivamente, técnico e taticamente. Até agora, dentro daquilo que o gerente de futebol que esteve aqui, o Sid Clay, falou em entrevista aqui nos nossos estúdios e também com base nessa entrevista, está tudo caminhando e agora dar tempo ao tempo para o dia 4 de julho, 4 de julho, 4 de novembro, quando o São José efetivamente vai se apresentar para a temporada 2025. É, tem essa questão do Moacir não ser tão conhecido, que pegou um pouquinho o torcedor de São José de surpresa assim e deixou um pouco o torcedor de São José meio temerário. Tem o tal do Caé, eu vou falar do tal do Caé porque eu não conheço também, que chegou para ser auxiliar técnico, mas, apesar de, desses atores aí, do Caé, do Moacir não serem conhecidos da torcida, pelo menos o trabalho parece que está sendo bem feito aí nos bastidores, enfim, toda essa desconfiança em cima do trabalho do Caé e do Moacir que o torcedor não conhece, que ainda são desconhecidos pela torcida, mas parece que de bastidores aí, o Sid Clay, enfim, está tudo muito bem alinhado, né, talvez até alguns jogadores remanescentes, né, continuem no São José, enfim, parece que o trabalho está sendo bem encaminhado, agora a gente mais tem que ver quando, como diria a Valtercia Vicente, quando o melão rolar já são outros 500, né. Pois é, e na entrevista, eu não sei se foi no ar ou dentro da, fora da entrevista, né, nosso repórter Joãozinho que estava ali comandando o programa Parada dos Esportes, um dos mais longevos programas do rádio que agora virou TV também, né, através da web, aliás, um grande abraço à galera toda do Parada dos Esportes pela sessão das imagens aí do seu YouTube, mas se eu não estou enganado, o técnico Moacir Júnior falou para o Joãozinho que um jogador que subiu com o Velo Clube foi campeão com o Velo Clube na Série A2, já estaria acertado com o São José e obviamente ele não deu nomes, né, não deu o nome desse jogador, mas aquele time tinha bons valores dentro daquele time do Velo Clube que venceu o São José duas vezes e acabou subindo aí para a elite do futebol paulista. Se não me engano, foram três, né, porque foi uma na primeira fase e outras duas nas quartas de final, né, então o Velo Clube realmente montou um bom time, né, e ainda foi reforçado pelo Caio Mancha na fase final do campeonato, Caio Mancha que é um atacante ímpar aí no futebol do interior, né, que já começou no Palmeiras mas agora está no futebol do interior, então, vindo esse reforço do Velo Clube, né, o Velo Clube que fez um bom campeonato ano passado, é sim um reforço interessante a ser observado pela torcida do São José. Pois é, e tem um dos jogadores remanescentes que tem contratos mais longos, né, exceto o Matheus Serafim que esse já foi dito pelo próprio Sid Clay e pelo que ele está jogando obviamente é bem provável que ele vai aparecer em um time de Série A1 aí na próxima temporada que está jogando demais lá no Amazonas. O restante daqueles que tem contratos mais longos que é o caso do Ariel, é o caso do lateral esquerdo o Heitor Roca, entre outros, esses devem permanecer para a equipe do São José além dos dois machucados, né, o Rony e também o Camisa 10 o Camisa 10 que agora me fugiu o nome bom, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele mas que é daqui da região eles que estão contundidos São José vai ter que recuperá-los e eles devem fazer parte do elenco para a temporada que vem. É, e eu acho que apesar desse jogador Camisa 10 que a gente esqueceu o nome João Gabriel João Gabriel ele ter sido muito criticado no campeonato, né mas ele fez foi até o artilheiro do time no campeonato paulista Série A2 então fez bons jogos com a camisa do São José não entendi muito bem a das críticas quanto a ele mas é um bom jogador sim para ajudar ou pelo menos compor o elenco é de boa serventia para o São José sim. Pois é, vamos então aguardar a gente vai vai falar mais do São José nessa reta final aí de contratações e esperar realmente o início da temporada marcada para o dia 4 jogadores que já puderem se apresentar ao São José serão apresentados no dia 4 de novembro para que eles façam exames médicos aquele lance protocolar para depois de fato começarem a treinar e se possível a gente vai trazer o Moacir antes dessa apresentação oficial aqui no estúdio para a gente bater um papo com ele tá certo a gente vai para o último intervalo do dia não sai daí já já voltamos porque tem mais informação do São José não sai daí muito bem estamos de volta com o Hora do Esporte a gente continua falando do São José Esporte Clube com o nosso repórter o Paulo Ricardo direto da redação porque o Paulito Paulito saiu a informação que o Martins Pereira está interditado me conta sobre isso cadê o Paulito mas Paulito me conta sobre isso aí Paulito exatamente Vieira mas não tem nada de polêmica não deveria acontecer mas é uma situação super normal os vencimentos dos laudos principalmente quando diminui a quantidade de jogos no local e o que aconteceu foi o seguinte os laudos de AVCB que é o de vistoria do corpo de bombeiros ou de combate e prevenção a incêndios venceram no último dia 3 e com isso o estádio foi interditado mas o grupo Gross que administra o Martins Pereira já informou que providenciou toda a documentação para poder nos próximos dias regularizar o Martins Pereira ou seja não vai atrapalhar em nada o jogo do São José Futebol Feminino que no dia 26 enfrenta a equipe do Santos pelo jogo de ida da semifinal da Copa Paulista então até lá estará tudo certo para as meninas da Águia entrarem em campo e Vieira Bruno todos os torcedores do São José mudando de assunto uma notícia triste ontem veio a falecer o presidente executivo da Águia do Vale Celso Monteiro e o nosso repórter João Delfino ao lado do cinegrafista Ralf Siqueira estiveram na Capela Municipal do Centro da Cidade para acompanhar as últimas homenagens que foram feitas então a Celso Monteiro vamos acompanhar na matéria o presidente do São José Esporte Clube Celso Monteiro tinha 70 anos e morreu ontem pela manhã aqui em São José dos Campos devido a problemas cardíacos Celso Monteiro estava internado há pelo menos duas semanas em um hospital da cidade mas somente familiares e parentes mais próximos sabiam do estado de saúde dele Celso começou a trajetória na Águia como vice-presidente entre 2010 e 2013 foi eleito presidente em 2019 por aclamação e esteve à frente do clube no único título vencido pelo São José no Martins Pereira a bezinha do ano de 2020 foi reeleito em 2022 e iniciou o processo de transição para a chegada da SAF assumida pelo grupo Oscar no fim do mesmo ano no último adeus estiveram presentes no cemitério Padre Rodolfo Comorec no centro da cidade familiares torcedores jornalistas funcionários do clube membros do conselho deliberativo além dos gestores da SAF Oscar Constantino e Bruno Casarini alguns deles falaram sobre o amigo o Celso teve uma participação especial na criação da SAF quando nós discutimos as primeiras ideias ainda era uma lei muito nova no Brasil e o Celso prontamente abraçou sempre muito solícito sempre ali atuante para que as coisas acontecessem sempre pensando muito no futuro do São José uma perda muito grande para nós estamos realmente muito sentidos ele vai ser uma pessoa que fará muita falta no dia a dia do clube um sonhador um batalhador se dedicou muito muito para que o São José crescesse esse legado de SAF ele tem uma participação fundamental o Celso sempre foi um apaixonado apaixonado se dedicava ao máximo falava com a gente todo dia falei com ele ontem ainda mandei a mensagem ele respondeu mas é triste para o cenário do futebol e também com um amigo em 2020 o Celso cravou o São José chegou na cabine na primeira rodada e falou pode marcar aí esse ano vamos subir nós e mais um falou isso antes de começar o campeonato e o São José subiu foi uma passagem marcante dele ele assegurou no começo o São José vai subir e o São José subiu o Celso Monteiro era uma pessoa simples demais ajudou muito o São José e ele era um cara legal sempre quando o Martins Pereira chegava lá eu cumprimentava ele eu conversava com ele sobre o jogo eu falava não Celso perdeu vamos levantar a cabeça o próximo jogo não vamos vencer e ele sempre foi batalhador para o São José então é mais justo que a gente vir aqui despedir dele com certeza ele foi feliz porque deixou um legado que ele sempre sonhou que era deixar o São José numa situação boa e deixou em nota o São José comunicou uma notícia com um imenso pesar e desejou força aos amigos e familiares quem assume a presidência do clube até outubro de 2025 é a Dilson José da Silva que já foi presidente da Águia entre os anos de 2016 e 2019 Celso Monteiro deixa a esposa e três filhos nossos sentimentos aos familiares amigos e torcedores do São José nesse momento difícil Vieira Bruno devolvo aí no estúdio para vocês valeu Paulito obrigado pelas informações Bruno vamos por ordem cronológica o Paulo trouxe a informação do Martins Pereira isso acaba sendo natural não deveria como o próprio Paulo disse mas é questão de tempo o grupo Gros que comanda o Martins Pereira vai regularizar isso como o próprio Paulo já disse é só questão de tempo é questão do bombeiro lá checar assim é tá bom aí dá o ok e libera todo ano todo começo de ano os estádios passam por esse essa vistoria enfim é necessária mas também nada de complicado nada problemático ainda mais o Martins Pereira que é um estádio que recém foi reformado quase tão recém mas enfim é o estádio dentro do interior é o que melhor apresenta aí o melhor estado pois é então isso é só questão de tempo agora Bruno é uma notícia triste realmente que pegou todos nós de surpresa ontem estávamos na redação o presidente aí o Celso Monteiro que é uma figura realmente muito bacana aliás uma das entrevistas que eu já fiz que eu fiz com ele pela rádio foi uma mais nitroglicerínica que eu já fiz na vida e depois dessa entrevista nós quebramos o pau no ar ao vivo pela rádio e depois disso a gente se tornou amigo ele entendeu o meu posicionamento eu entendi o lado dele fizemos cada um o seu papel e foi uma bela entrevista uma repercussão boa na época apesar do momento ruim do São José mas uma perda aos 70 anos nos deixa Celso Monteiro é ele que a gente até comentou não aparentava ter 70 anos estava bem né estava bem enfim teve com a gente aqui em 2022 no estúdio assim que assinou a SAF enfim perda para o São José infelizmente um abraço nosso aqui para a família para os filhos para a esposa enfim para a torcida do São José também pois é Brunão vamos embora vamos embora então vamos embora Brunão um grande abraço para você ótimo final de semana segunda-feira estaremos de volta com mais Hora do Esporte foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte segunda-feira estaremos de volta Luizão grande abraço para você obrigado mais uma vez Luizão está menos amarelo hein Luizão beleza botou a maquiagem aí Luizão que beleza tá bom um grande abraço Luizão sempre levando a informação para a comunidade estuda que acompanha o nosso Hora do Esporte a gente vai chegando ao final do programa de hoje agradecendo a sua audiência sua paciência você fica agora com a programação da TV Câmara eu Brunão Luizão em grande equipe a gente volta na segunda-feira para te deixar super atualizado sobre os esportes da nossa cidade e claro em homenagem a família do Celso Monteiro e ao próprio Celso Monteiro que nos deixou ontem fica um grande abraço à família os nossos sentimentos e o programa de hoje dedicado a você Celso Monteiro grande abraço até segunda tchau 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 E aí